Clicando neste ícone, você terá acesso à escaleta. Muito útil tanto para escrever como para analisar o roteiro, a escaleta é uma tabela formada com os resumos dos atos, sequências, unidades dramáticas e cenas. No caso das cenas, se não houver um resumo feito, o primeiro parágrafo da rubrica aparecerá em itálico. Caso você não tenha escrito resumo pela janela de cenas, é possível escrevê-lo diretamente na escaleta. Basta clicar sobre a coluna de nome ou de resumo. Basta clicar sobre a coluna de cenas.